Work all day, work all night, I'm not getting no sleep tonight, baby can't stay hot A sua experiência com terror, aumente o seu headset no talo É mesmo, é? Bora lá, né? Beleza, eu não gosto de jogar esse bagulho não, velho Vamo lá, continue Cá estamos nós, né? Então né galera, normal né? Quando a pessoa ouve o barulho do demônio, o que a gente faz? Eu, como pessoa normal, pego meu cobertor de proteção 10 mil e me bruto de pés a cabeça Não me diga Esse cara não Esse cara aqui, ele pega a lanterna e vai caçar E vai caçar o demônio, né? Bom, o jogo O jogo funciona assim O demônio vai tentar entrar dentro da nossa casa e a gente não pode deixar Ele vai tentar entrar pelas janelas Ele tá achando que eu vou deixar ele entrar pela porta, olha o jeito dele Não anda, não vai abrir nada pra você não Ele vai ficar bem fora Não é uma porta nem pra visita Bom, aí Ele vai tentar passar pelas janelas e a gente não pode deixar A gente tem que iluminar Iluminar Essa lanterna aqui na cara dele Uma hora da manhã galera, a hora do rumo Já avisei que vai dar merda isso Eita porra Não, eu não gosto de jogar esses barcos Tá escutando galera, tá escutando? Ai Eita porra Tá correndo galera, tá por aqui, quer ver? Eu não gosto de entrar nessa sala aqui não Eu gosto dos bagulhos bem iluminados, tá ligado? Não gosto do escuro não E a gente também não pode ficar com a lanterna acesa por muito tempo não Porque senão a bateria da... Da lanterna acaba Hum, é mesmo Tá escutando, tá escutando Tá escutando, tá escutando Bora, 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 bora Bora E aí galera, que? Olha o que que é isso galera Não vai entrar aqui não doidão, você tá precisando que você tá na casa de quem? O bagulho que não é bagunçado não Eita galera, duas horas da manhã Meu Deus do céu A TV galera Tem dois aparelhos de TV aqui Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não é nesse quarto aqui galera Corre, 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 corre É nesse aqui, desligue, desligue Tá né Duas horas da manhã Ai Ai Caralho, velho Não gosto de jogar esse bagulho não Caralho, já tá escurão, velho Meu Deus do céu, não tô chegando nem mais nada A gente tá querendo entrar galera Corre, corre, corre Tá por aqui galera Aqui ó Aqui ó Passou ali, passou ali Mas gente Três horas da manhã galera Três horas da manhã É agora, é a hora Ó o bicho, ó o bicho vindo galera Bora galera, a gente não pode deixar A bateria do bagulho tá acabando a lanterna Se fodeu A TV A TV A TV ligou galera Isso, não é essa daqui não Corre, 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 corre É aqui, é aqui galera Desliga, desliga, desliga 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 Aí, desligou Ó aqui galera, aqui Passou Passou um tome galera Não, não quero jogar mais não Meu Deus do céu Caralho Caralho Não quero jogar isso pra grumar não Tá bom, tá bom Vamos encerrar o vídeo aqui galera Eu vou de novo porque eu sou abusado Você parece burro Sobreviva primeiro a noite Não vai sobreviver essa porra Eles tão deixando a gente sonhar Bora lá Meia noite Boa velho Eu sou cagão pra jogar esses bagulhos É verdade Bora, corre, corre, corre A gente não Não, mano do céu Bora galera Tá escutando, tá escutando Eu não sei se ele tá batendo na porta Ou se ele tá andando em cima da casa Você não tá querendo abrir É você Satanás Meu Deus do céu Eu quero abrir a porta mesmo Corre, corre, corre Se esconde dentro do armário Dentro do armário Aqui o armário Mas vamos ficar aqui galera Que não vai achar a gente não Ou será que ele acha? É melhor a gente sair pra fora do bagulho Isso, ó Uma hora da manhã Bora Hora do show Porra Aqui, aqui galera Aqui, aqui ó Vai passar aqui, aqui, aqui Olha lá, passou correndo Olha lá Passou correndo lá, ó Isso, ele já tá passando aqui Oh, velho, tô me arrepiando todinho, doido Olha isso aqui Aquele que eu quase tá chorando aqui é eu, velho Bora, 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 desliga o bagulho da TV Cadê, cadê? Isso, meu Deus do céu, é aqui, aqui Corre, 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 corre Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Aqui, vai passar aqui ó Passou correndo já Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Aqui, galera Galera do céu Não quero jogar esse bagulho mais não Porra, galera Cadê o bicho desse aqui? Cadê o bicho disso aqui? Tá bom, tá bom É, galera, o vídeo é esse aqui mesmo Fica por aqui Porque andou com a jogar esse bagulho mas não Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Pera aí, deixa eu só acender a luz aqui Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Vai deixando também o seu like E também não se esqueça de ativar o sininho de notificações Assim você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal E também comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo Vou estar deixando aqui na descrição minhas redes sociais Espero que vocês também possam me seguir Caso vocês queiram ver alguma história lá no Instagram Alguma coisa nova que eu posto e quiser me acompanhar lá, fechou?